E a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas já fez milhares de vítimas entre as crianças. Especialistas alertam que impacto na saúde física e também na saúde mental pode se estender por muitos anos. Entre homens armados, crianças pequenas e bebês. O vídeo divulgado pelo Exército de Israel mostra vítimas de sequestros levadas pelo Hamas no dia 7 de outubro para a faixa de Gaza. Segundo as forças de segurança israelenses, filhos de pais e mães mortos pelos terroristas. Há dezenas de crianças entre os reféns que o Hamas mantém em cativeiros. Um deles, Eris Calderon, de 12 anos. A irmã dele, de 16, também. A mãe se desespera a cada bombardeio. Eu me preocupo todos os dias, são inocentes. Primeiro tirem os reféns, depois que façam a guerra. Márcia é presidente no Brasil de uma entidade internacional que promove a cultura judaica e se emociona com a situação das crianças sequestradas. Eles são os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos. Eles são as nossas crianças. Não tem perdão por uma coisa dessa. Isso não pode se repetir. Devolvam os reféns já. A guerra também tem um impacto grande entre crianças e adolescentes na faixa de Gaza. A região tem uma das populações mais jovens do mundo, com quase metade dos moradores abaixo dos 18 anos, segundo autoridades palestinas. A cada dia de conflito entre Israel e o Hamas, cresce o número de crianças mortas, feridas e desabrigadas na região. A representante de uma organização internacional com médicos em Gaza diz que há muitas crianças nos hospitais em condições precárias. E que todas as instalações de saúde estão sobrecarregadas, com grande escassez até de medicamentos básicos. O coordenador de operações da entidade na América do Sul, que é brasileiro, diz que a situação é extremamente grave para recém-nascidos e grávidas. Hoje, na faixa de Gaza, estima-se que há 5.500 partos por mês que acontecem. E que hoje, essas mulheres não têm nenhum lugar para conseguir fazer o parto de maneira segura. E o sofrimento de tantas crianças nos dois lados do conflito poderá ser, no futuro, a lembrança mais triste da guerra. Não só as que perderam as vidas, mas também as que sobrevivem a essa guerra, que vão com certeza ter traumas mentais, vão ter problemas de saúde mental em grande massa, por muitos anos a vida pela frente, infelizmente. Tem como não se impactar? Eu acho que é impossível, né? Para a gente somar nessa cobertura, quem chega ao vivo é o Vitelli Brustolin, pesquisador de Harvard e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Vitelli, boa tarde. Casa está sempre aberta aqui para você. É sempre muito bom poder te ouvir nesse momento. Hoje, eu acho que uma notícia muito importante, que eu gostaria já de saber a sua opinião, é sobre a permissão da saída de 81 palestinos da faixa de Gaza para receber atendimento médico no Egito. Foi montado um hospital de campanha, né? E eles vão receber atendimento médico ali. E um outro ponto é sobre esse começo, realmente, da saída de estrangeiros, os 320 já teriam cruzado a fronteira rumo ao Egito. Como que você avalia essas duas ações de hoje, que são com certeza importantes? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Bom, realmente, esse é um momento muito triste para a humanidade. O general Alcice, que é o general que comanda o Egito, vinha segurando a abertura desse portão de Rafah, mas também o Hamas, que tem ainda o controle da faixa de Gaza e de seus acessos. É um primeiro passo importante, mas muito, muito mais poderia ser feito. É importante que se retire os feridos. Ainda tem a situação das pessoas com outra cidadania ou com dupla cidadania e também dos civis, que não tem nada a ver com o Hamas, não tem nada a ver com essa guerra, especialmente crianças que não têm envolvimento nenhum com o grupo terrorista. O general Alcice, do Egito, quando questionado sobre isso, durante a cúpula do Egito que ele organizou, ele disse que Israel poderia tomar algumas atitudes que não passariam pelo Egito. Como, por exemplo, poderia abrir o acesso a civis para uma área deserta, desértica que tem dentro de Israel, conhecida como Nakab, que alguns chamam de Negev. E ali criar uma estrutura para os civis, fazer uma triagem dos civis para saber, ter certeza de que não estão envolvidos, não tem nenhum vínculo com o grupo terrorista, especialmente crianças, né, Kelly, e mulheres, suas mães, pessoas idosas. E aí atacar os terroristas do Hamas cirurgicamente. Mas a ONU também, Kelly, poderia estar fazendo muito mais nesse conflito, poderia ter feito uma intervenção humanitária naquela região, enviado tropas dos países membros do Conselho de Segurança para resguardar os civis, para negociar retirada dos reféns. E aí, sim, permitir que Israel combatesse cirurgicamente o Hamas. Mas a ONU não consegue nem fazer uma simples declaração, quanto mais uma medida como essa, Kelly. Pois é, inclusive ontem postou numa rede social que civis não são alvos, escolas não são alvos, não devem ser alvos, enfim, e está sendo criticada. E porque realmente, como você citou, poderia ter feito mais até o momento. E até agora, realmente, a gente vê somente, saiu só uma recomendação da Assembleia Geral da ONU para um cessar-fogo, né, uma pausa humanitária. Agora, Vitélio, ainda sobre essa saída de estrangeiros à faixa de gás. Os primeiros pessoas autorizadas a sair nessa primeira lista são da Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão, República Tcheca, além de pessoas da Cruz Vermelha e de algumas ONGs. O Brasil ainda está na espera, não teve nenhum nome de brasileiro, isso causou, claro, uma grande apreensão por quem está lá ainda, mas novas listas devem sair. E o Catar intermediou. Por que você acha que esses países foram, vamos dizer assim, priorizados neste momento? Que ele tem várias teorias sobre isso, né. Existe a questão dos interesses dos países com outros países, né, mesmo nessa questão humanitária. Alguns dizem que o Brasil adotou uma linha de conversação inicialmente equivocada, começou conversando com o Irã, com a Turquia, com a China e com a Liga Árabe. Para na sequência falar, apenas na sequência, falar com o Egito, com o Catar e não ter discutido isso com os Estados Unidos, que é um ator que está ali, inclusive projetou força na região com porta-aviões e que é um ator que pode mediar uma negociação de paz. Então existe uma questão de quais interlocutores o Brasil procurou no primeiro momento. No primeiro momento não foi o Egito ou o Catar que vem fazendo essas negociações, essas mediações. Inclusive porque no Catar existem lideranças do Hamas. Veja só, o Catar é hoje um país semelhante ao que foi a Suíça durante a Segunda Guerra Mundial. Tem uma certa neutralidade, então tem uma base militar dos Estados Unidos lá, uma base gigantesca que o Catar investiu bilhões para criar e ao mesmo tempo tem integrantes do Hamas. Então existe ainda essa questão de com quem o Brasil procurou interlocução, mas é muito provável que em breve os brasileiros conseguirão também algum respaldo, Kelly. É o que a gente espera e segue acompanhando. Vitélio, eu gostaria de saber a sua opinião, alguns especialistas já deram a sua impressão aqui para a gente, mas eu gostaria de saber a sua análise sobre esse conflito. Se ele realmente vai se expandir ali? Claro que já do Líbano já houve ataques do Hezbollah, a gente acompanhou isso, o Hezbollah no apoio ao Hamas. E a gente vê agora outros grupos extremistas também aparecendo nesse cenário. Você acha que realmente a situação pode se expandir ali para a região, para além da faixa de Gaza e do sul do Líbano? Kelly, eu tenho respondido essa questão com a teoria da racionalidade nas relações internacionais. Existe uma teoria de que os atores em relações internacionais são racionais. Então, por exemplo, se o Hezbollah fosse atacar Israel, o momento ideal teria sido quando Israel estava de guarda baixa, quando foi atacado pelo Hamas, no dia 7 de outubro. Depois do ataque do Hamas, Israel convocou 360 mil reservistas, enviou tropas para o norte para fazer barreiras de defesa contra o Hezbollah, está em alerta máximo. Os Oltis, por exemplo, do Iêmen, que também são financiados pelo Irã, têm lançado mísseis e drones contra Israel. Esses mísseis têm sido interceptados, isso já tem dias, né? No Mar Vermelho, para um destroyer dos Estados Unidos, mas agora, ontem, os Oltis disseram que estão em guerra contra Israel. Os Oltis, assim como o Hezbollah, é um grupo chinita, financiado pelo Irã, e o Hamas, embora seja sunita, também é financiado pelo Irã, assim como a jihad islâmica palestina. Todos esses grupos são instrumentos de uma política externa de um país, o Irã. O Irã não entra diretamente em guerra com Israel, o Irã não tem capacidade militar para enfrentar diretamente Israel, inclusive porque Israel estaria sendo apoiado pelos Estados Unidos, a maior potência militar do mundo. Mas, indiretamente, o Irã promove a sua política externa usando grupos terroristas. E aí entra o fator da irracionalidade nas relações internacionais. Porque, por mais que não pareça racional que o Hezbollah entre na guerra neste momento, embora tenham sido feitas escaramuças, pequenos atritos com Israel na fronteira, o ódio na região aumenta, aquele campo de concentração, aquele campo de refugiados, aliás, que foi atingido ontem por Israel para atingir um líder do Hamas e a sua escolta, e acabou ferindo e matando dezenas de outras pessoas, isso inflama o ódio na região. E é muito questionável esse tipo de ataque, Kelly, tanto pelo direito internacional quanto pelos próprios países que apoiam Israel, Kelly. Pois é, e no meio de tudo isso a gente sabe da força do Irã, a partir do momento que o Irã patrocina esses grupos extremistas também, e o Irã ontem recomendou um corte de contratos com Israel, principalmente em relação ao petróleo, né, Vitélio? Isso sim pode afetar o preço do petróleo, né, porque até agora a Arábia Saudita vinha segurando o preço, né, teve variações de 4, 5%, inclusive porque a criação da OPEP, né, da organização que controla o preço do petróleo, foi uma das consequências da guerra do Yom Kippur lá em 1973, é um instrumento geopolítico. Mas a Arábia Saudita é uma histórica parceira dos Estados Unidos na região. Agora, mexer com o fornecimento de petróleo para Israel pode acabar mexendo com o preço do petróleo no mundo inteiro, e aí tem várias projeções sobre isso, o que isso pode gerar? Ontem eu vi um estudo de que isso poderia afetar o preço do petróleo em 75%, seria um absurdo para o mundo que saiu da Covid e aí entrou na guerra da Ucrânia e agora mais essa questão. Agora, esse ainda é apenas um estudo, é uma projeção de cenários, e não é possível antecipar como seria nesse momento, porque o Irã está pedindo que seja cortado o fornecimento para Israel, mas ainda não sabemos se isso será atendido, Kelly. É, a gente segue acompanhando de perto. Vitério, é sempre muito importante contar com a sua análise aqui no Conexão Record News. Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, Kelly. Sempre um prazer conversar com vocês. Até a próxima. Até.